Olá pessoal, eu gostaria de fazer uma breve paraxá sobre o que significa as pessoas se envolverem com crack e ficarem totalmente reconhecíveis. Veja bem, essa substância é uma coisa que eu quero falar sobre isso agora, porque é um mundo neste amapidil. E o que acontece é que essas pessoas que se drogam, essas pessoas que vivem para substâncias tóxicas, para coisas imundas, coisas tão imorais, tão desgraçadas, são destruídas, são pessoas que morrem pior, se você quer saber. Uma pessoa que morre espiritualmente por causa do crack é uma pessoa que morre pior do que uma pessoa que comeu gente, que matou, que estrupou, que fez de tudo. Uma pessoa que se mata, que consome a sua alma com crack ou com substâncias assim, é uma pessoa que deixa de existir. É a pior morte de alma, se você quer saber. É daqueles, não é? Que acham que são fortes, que vão querer entrar nessa, que vão querer experimentar essa coisa de pobre e fodido. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, isso é uma coisa que uma pessoa que quando passa por isso, ela cai. E a mente dela fica voltada apenas para conseguir aquilo. Então são pessoas desgraçadas, pessoas que fazem teatro, pessoas que choram, pessoas que se rasgam, para conseguir convencer alguém a dar um dinheiro para ela, para comprar drogas, essas coisas. E o que eu quero dizer é que quando uma pessoa tem uma mente dessa, quando ela se torna uma pessoa que não tem nada de bondade dentro dela, ela está num lugar tão baixo que você não faz ideia. Ela não serve a Deus nem a ela própria, apenas a substância. E o que acontece é que essas pessoas que entram nessa, elas morreram. Para a alma voltar, elas teriam que nascer de novo, teriam que entender as coisas de outra forma, teriam que reprogramar-se totalmente. E o que acontece é que no mundo que a gente está, a gente vê pessoas que fizeram muitos crimes, muitas coisas assim, mas não se comparam a uma pessoa que morre espiritualmente por causa de drogas. Então você vê que é uma pessoa que se droga. Por mais que seja maconha, essas coisas assim, que não se compara a crack. Mas por mais que sejam coisas assim, leves, que para mim é uma porcaria também, é coisa de gente nojenta que se droga. Que bom que no Brasil é proibido, tem que continuar sendo mesmo, porque esse tipo de coisa não tem que liberar não. E o que acontece é que essas pessoas que vivem para esse tipo de coisa, são pessoas que... Porque na Europa é liberado até raciste, né? Essas coisas assim, né? Holanda, eu acho. Não sei, foda-se. Então o que eu quero dizer é que esse tipo de morte é uma coisa que destrói a alma da pessoa e a consciência dela também. Ela cai espiritualmente de uma forma que não tem como comparar. E o que eu quero dizer é isso. Diga não a essas coisas, em nome de Deus, em nome das coisas que você acredita, em nome do bem que você prega, que você ainda é um pouco disso. Diga não repudie essas coisas para que sejam extintas da sociedade, porque você sabe que o esquerdismo é o que controla essa indústria, essas coisas, esse comércio, essa imundice, né? Para que as almas sejam aniquiladas. Porque a coisa do mal, de conseguir, assim, matar a alma, a sociedade, é uma coisa que a gente vive, né? É uma coisa que a gente vê em movimentos esquerdistas querendo matar o presidente, querendo dizer que ele vai ficar de uma forma deplorável, com doenças, essas coisas. Então você vê nesse chat de coisas, né? Esquerdistas, né? Que querem dizer que defendem os direitos das pessoas, mas na verdade tudo o que eles querem é destruir e degradar a família e a sociedade. E provavelmente as coisas de droga e cartel, e essas coisas ocultas, políticas, oscusas, né? Escusas, né? Do maligno. São coisas que estão, com certeza, no mesmo grupo, só que não podem ser reveladas agora. E por mim nem serão. O que eu quero dizer é isso. Vocês são pessoas que agora estão cientes de tudo, e Deus com certeza vai passar limpa na terra para eliminar todo o esquerdismo e toda essa coisa de danação e violência.